Capitão Edelstein? Edelson. Desculpe, sou Steve Burns. Fecha a porta. Senta. Burns, por que acha que foi chamado aqui? Não sei. Me disseram que tinha uma missão especial... e que eu era a pessoa certa para ela. Me responde uma coisa. Você já foi chupado por um homem? Um homem? Não. Bom, eu... Já te comeram? Já botaram a boca em você? Isso é brincadeira. Está brincando, eu sei. Não. Não? Então, pegou o cara errado, é isso. Dá uma olhada no quadro ali.